Não faça isso se você tem dispensa pequena. Geralmente quem tem dispensa pequena sai aboletando todos os produtos dentro do armário, não é verdade? E por mais que a gente coloque um atrás do outro, o maiorzinho atrás, o menorzinho na frente, muita coisa se perde, principalmente os pequenininhos. Às vezes a gente não sabe exatamente o que tem, aí quando você vai pegar o de trás cai coisa da frente. Gente, você tem um produto que você pode usar a partir de hoje na sua dispensa para acabar com esse problema aqui, para ficar tudo bagunçado dentro da sua dispensa e para melhorar a visualização de tudo que você tem. Com isso você traz economia para dentro da sua cozinha e também organização. Essa aqui é uma escadinha organizadora ou arquibancada, como a gente chama. É um itemzinho de plástico que realmente se parece com uma escadinha. E o que ele faz? Você consegue colocar vários níveis nos seus produtos para organizar dentro da dispensa, tá? Com isso você visualiza tudo que você tem dentro da dispensa, evita desperdício, evita comprar coisa repetida ou ainda esquecer de algo que você estava precisando porque agora está tudo organizado e nítido, claro para você. E essa escadinha é perfeita para quem tem uma dispensa pequenininha que geralmente tem poucos itens da mesma coisa, certo? Se você tivesse muitos, você poderia colocar o que tem na frente e o que tem atrás. Mas nesse caso aqui é diferente. Então você coloca os maiores atrás, os menores na frente, mas na escadinha você consegue visualizar tudinho que você tem. Diz aí se não é um grande adianto na tua organização. Então, vamos lá.